Ex-ministros de Jair Bolsonaro são punidos pela Comissão de Ética Pública. Os bolsonaristas são Abraham Weitraub, da Educação, Gilson Machado, do Turismo, e Mário Frias, ex-secretário da Cultura. Em 2019, Weitraub afirmou sem provas que as universidades plantavam maconha e usavam laboratórios para produzir drogas sintéticas. O ex-ministro já foi condenado na Justiça Federal de Minas Gerais a pagar uma indenização de R$ 40 mil pela mesma declaração. O processo tramitava há quatro anos. O deputado federal e ex-secretário Mário Frias também foi censurado por violar normas éticas em publicações feitas em redes sociais. Frias fez um comentário racista sobre o historiador e ativista negro Jones Manuel, dizendo que ele precisa de um bom banho. A comissão instaurou ainda um processo disciplinar contra o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, por dizer que o presidente Lula precisa de uma dose de cachaça para conversar com o povo. A Comissão de Ética Pública foi criada em 1999 para administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal. As sanções aplicadas pela comissão criam uma espécie de ficha suja sobre comportamento ético e podem prejudicar promoções dos funcionários do governo.